Pessoal, quando eu digo que eles querem entrar para a escola para se aproximar das crianças, aí eu sou o teórico da conspiração. Depois, eu que sou o doido da história, né? Hoje eu vou mostrar para vocês a matéria postada no portal Metrópolis. Eu quero que você escreva aqui embaixo para mim nos comentários a sua opinião. Olha só, olha o livro entregue para as crianças do Jardim de Infância da 302 Norte, em Brasília, no Distrito Federal. Olha só. Olha isso aqui e fala para mim que não tem nada a ver com o conteúdo adulto. O que você faria se o seu filho chegasse em casa e mostrasse que a professora viu para ele como tarefa de casa colorir esse tipo de conteúdo? Responde para mim aí nos comentários. Você acha certo o seu filho de 4 anos ver esse tipo de coisa na escola? Adianta alguma coisa você controlar o que as crianças assistem em casa para elas irem para a escola, estudar, aprender alguma coisa e acabar vindo desse tipo de coisa? Segundo o relato, né? Dos... deixa eu mudar aqui. Dos irresponsáveis pela direção da escola. A publicação não fazia parte do material didático da Semana da Arte, mas foi entregue para os alunos sem querer. Olha só. A Secretaria de Educação e a direção da escola disseram ao Portal Metrópolis que o artista Toninho de Souza levou essas revistas de colorir para a escola enganado. Aí eu te pergunto. Por que será que ele imprimiu essas revistas então, né? Fala para mim. Tu acha mesmo que foi sem intenção? E por que ele imprimiu essas revistas de colorir? Foi para as crianças ou foi para os adultos? Deixa aí a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Rapaziada, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não gostou, sugira outros conteúdos nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.